Bora pra análise sem spoilers da série Mestres do Universo Salvando a Eterna, então fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos e já dá um like! Isso aí, galera! Então vamos comentar aqui sobre a série Mestres do Universo Salvando a Eterna, que é a nova série de animação da Netflix, que continua exatamente do ponto onde o desenho He-Man parou lá nos anos 80, né? E aqui a gente tem 5 episódios, mais ou menos 25 minutos de duração cada um. E é muito legal tu ver uma produção moderna aqui, pra quem ama a franquia He-Man é uma alegria ver uma produção tão caprichada, né? E aqui a gente acompanha o reino de Eterna em perigo e uma história agora um pouco mais focada na Tila, né? Ela que vai ser aqui responsável por tentar salvar a Eterna, mas pra isso ela vai precisar reforjar a Espada do Poder. E pra quem queria ver o He-Man aqui como o foco central dessa animação, talvez se frustre um pouco. Ele faz ali um papel fundamental ali em toda a questão da história, mas quem toma aqui boa parte da tela é a Tila. Ela realmente tá muito berez e ela aparece em boa parte da animação. É, inclusive a animação não se chama mais He-Man e sim Mestres do Universo, justamente pra valorizar mais os outros personagens do que só o nosso querido He-Man. E essa aqui é uma história muito envolvente, ela é muito cativante, que deu uma atualizada aqui no desenho, né? A gente tem assim, vários personagens com camadas de emoções que eu acho que dão uma relevância bem grande, que não fica só na aventura. É, inclusive algumas perdas ali que deixam a gente com o coração partido, mas a série agora ela fala muito sobre amizade, confiança, perda, paternidade. Assuntos que eu acho que são muito bem abordados aqui, né? Aí tem vários personagens clássicos ali, o coração fica quentinho assim, e os plot twists são bem legais. É, tem referências aqui ao He-Man original também, mas tem algumas referências que pra mim ficaram faltando, né? A gente tava comentando aqui quando a gente tava preparando a gravação do vídeo, a música, aquela clássica, ela não toca ali. Lições de moral, né? Que eram clássicos no final de cada episódio, a gente não tem aqui. Então a Netflix dá uma atualizada no formato, algumas coisas aparecem pra quem é fã do desenho clássico, mas algumas coisas ficam faltando. É, mas dá pra entender também por que que eles modificaram isso. Porque eu acho que tem maneiras bem legais também de passar uma informação, uma mensagem bonita, sem necessariamente ser tão concreto, tão direto quanto do desenho antigo, né? Agora, sobre a qualidade da animação, eu achei a qualidade da animação excelente, pro meu gosto foi excelente, eu adorava He-Man, né? A gente vê assim, ó, que tem várias referências também no visual, pra quem assistiu o He-Man clássico, a gente tem o estilo de animação, a fluidez ali, tem umas lutas que são um pouquinho mais duras, assim, que é clássico demais pra quem assistiu na época, mas a gente também vê que a técnica evoluiu, e eles fizeram questão de mostrar isso, alguns desenhos estão mais bonitos, mais fluidos, mas com referências pra galera que assistiu na época. Aí a gente não pode deixar de comentar sobre os momentos de PELOS PODERES DE GRANSCOOL, E EU TENHO A FORÇA! São incríveis, são de arrepiar, eu adorei, mas assim, a gente sente um pouco de falta do He-Man, um pouco mais participativo, seja onde ele estiver, que eu não vou dar spoilers aqui, mas ele podia estar um pouquinho mais ativo aqui nessa aventura. É, vai ter gente reclamando, Ai, mas a série é muito focada na Tila e não sei o que, eu queria ver mais do He-Man. Eu concordo em parte com as críticas da galera, também queria ter visto um pouco mais do He-Man, quando ele apareceu foi bem maneiro aqui. Mas assim, né, eu acho que a Netflix conseguiu aproveitar essa mudança pra explorar mais alguns outros personagens, a gente viu um pouco mais sobre o mentor, o corpo, a maligna aqui, claro, o esqueleto. Eu gostei dessa mudança, eu gostei bastante. E a Netflix ali já preparou o terreno pra uma provável segunda temporada aqui, e eu já tô prontíssima pra assistir. É, eu tô louco pra assistir a segunda temporada também. Então fica aqui a nossa dica, é uma série de ótima qualidade, uma animação muito bem feita, que homenageia bastante o He-Man clássico ali dos anos 80. E a nossa nota pro Mestres do Universo Salvando Eternia é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like pra ajudar bastante o canal e... Até a próxima!